Essa música vai para Socorro Palmeira, lá em Berlim, e pra minha amiga cantora Mônica Costa. Vai pra você, minha linda. Carinhoso. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vejo. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim, meu coração. Não sei porquê, bate feliz quando te vejo. E os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, foges de mim. Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem. Vem, vem sentir o calor dos lábios meus. A procura dos meus. A procura dos teus. Vem matar essa paixão que me devora o coração. E só assim, então, serei feliz. Bem feliz, meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vou te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Vem, 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 vem Feliz Vem, 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 vem Ah Ah Amém.